E parece que não vai sentir. É, é debaixo da galhada agora. Falei pra tu? Ele entrou dentro do oco do pau. Ele tá dentro do oco do pau, né? Ele tá lá dentro, cara. Não é boiou pra mim. Porque eu olhei daqui e vi que tinha um buraco ali. É besta, né? Ele entrou dentro do oco do pau, fica lá dentro. Bebeiro da noite, galera. E outra, eu não gosto de atirar no meio de bicho, não. Eu só tiro na cabeça. Cacei de um lado, cacei do outro.